Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vou te pegar, ha 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 ha, vou te pegar, ha 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 Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vem, vem dar no pinheiro De domingo pra segunda Ei vagabunda, ei vagabunda, ei vagabunda Ei, ô, ei vagabunda, ei, ô, ei vagabunda Vem, vem dar no pinheiro De domingo pra segunda Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, 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 vai Ah vai, ah vai, vai me dar buceta, vai Olha só mulher, escuta o que eu vou falar, eu vou falar Lá vai, lá vai ficar aí, lá vai ficar lá Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O verdadeiro que lançou, mulher, tu cai pra cá Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O taria começou e não tem hora pra acabar Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá Lá vai ficar aí e vai ficar lá Lá vai ficar aí e vai ficar lá O pedaço que lançou e não tem, não tem, não tem Não tem hora pra acabar, 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 acabar Ei, ei, ei vagabunda, ei, ei, ei vagabunda Vou te pegar, vou te pegar Ei, ei, ei vagabunda, ei, 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 vagabunda Vem, vem, dá no piqueiro De domingo pra secundar Ei, vagabunda, ei, vagabunda, ei, vagabunda Ei, 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 vagabunda, ei, 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 vagabunda Vem, vem, dá no piqueiro De domingo pra secundar Ah, vai, ah, vai, vai me dar por cento, por cento, por cento, por cento, por cento, vai Ah, vai, ah, vai, vai me dar por cento, vai Olha, olha, olha só mulher, escuta o que eu vou falar, eu vou falar, eu vou falar Lá vai, lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, lá vai ficar aí, lá vai ficar lá O pedaço que lançou, mulher, tu cai pra cá Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, cutaria começou e não tem hora pra acabar Lá vai ficar aí, lá vai ficar lá, lá vai ficar aí, e vai ficar lá Lá vai ficar aí, e vai ficar lá O pedaço que lançou e não tem, não tem, não tem, não tem hora pra acabar Acabar, 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 acabar